Eu tava aqui de boa, num dia ótimo, me sentindo muito bem comigo mesma, fazendo meu trabalho, levando coisas boas pra muitas mulheres que me assistem aqui diariamente, e aí vem um comentário infeliz desse. Esse tipo de comentário tem chegado com mais frequência de uns tempos pra cá. E se fosse feito por um homem, muito provavelmente eu teria ignorado, eu teria dado uma resposta bem desaforada, e seguida adiante. Mas, e assim, na maioria das vezes eu ignoro, mesmo sendo de mulheres. Mas quando vem de mulheres, me chateia, me chateia de verdade, porque eu fico pensando até quando a gente vai ficar apontando o dedo, uma pra cada outra, dizendo que aquela outra pessoa tem que melhorar, reforçando padrões estéticos, essa pressão estética que a gente vive. A gente vive todos os dias, se tá magra demais, se tá gorda demais, mas se tem um corpo bom dentro dos padrões, tem um cabelo ruim, tem um nariz grande, tem, sei lá, boca pequena, na orelha... Minha gente, vamos parar com isso, até quando o visual, a estética vai falar mais alto do que o caráter de uma pessoa, do que o coração de uma pessoa, e aquilo de bom que ela tem pra oferecer pra gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Quando é que a gente vai olhar pra outras mulheres com mais amor, com mais carinho, olhando o que elas têm de bom realmente pra oferecer, e olhando pra nós mesmos com isso tudo, porque a gente tem mania de se olhar no espelho e se criticar, se julgar, de pegar o mínimo detalhe e fazer daquilo um defeito, e transformar aquele defeito em algo que nos limita de sair pra algum lugar, de vestir alguma roupa, de fazer alguma coisa específica. Vamos parar com isso, a gente tem que ter carinho com o nosso corpo, eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar o que a gente não gosta, goela abaixo, que a gente não pode procurar melhorar. Claro que pode, desde que seja uma coisa que vinha da gente, que seja possível, porque o que a gente mais vê aí, a gente se submetendo a milhões de procedimentos que são super invasivos, super perigosos, por causa de pressão estética. Isso que eu sofri hoje, e que tipo, recebo muitas vezes de muitas leitoras. Já havia acontecido dentro da minha própria família, de ultimamente, vocês sabem que eu engordei, eu engordei, tipo, eu acho que cheguei a engordar. Se desligar a luz, porque já tava ficando escuro. Eu engordei na quarentena, cerca de 8 quilos, e desde então eu tenho recebido frequentemente amigos, leitoras, pessoas de dentro da minha família. É, Nini engordou, não foi? Marnini, tu engordou tanto. Marnini, homem, um homem da minha família. Chegou pra mim e fez, é, tu precisa se cuidar mais, né? É tão bonita, tem o marido de se cuidar tanto, tem que se cuidar mais, né? Não sei o quê. Velho, eu olhei pra cara dessa pessoa, naturalmente, eu dei um fora nessa pessoa. Mas, caramba, esse tipo de comentário, a gente pode nem se ligar na hora. Bloqueia e cega o baile, como eu acabei de receber. Tudo bem, concordo. Mas imagina uma vida baseada em pessoas, sempre te dando alfinetadas sobre você, sobre o seu corpo. Tem dias que você tá bem com você mesma, e que você vai conseguir ignorar. Só que vai ter dias que você vai ficar chateada, que você vai ficar triste, que vai te gerar dúvidas, que vai te despertar coisas que tu nunca tinha sentido sobre o teu corpo, sabe? Isso é muito perigoso. Hoje, depois de ter engordado, quase que engordou a minha gravidez, eu tô com o peso de que eu tava grávida. Isso é real. Eu tento todos os dias, olha pra mim, com mais amor. Tentando entender que aquilo é o meu corpo, que o nosso corpo muda com o tempo, que o corpo que eu tenho hoje é uma mulher de 26 anos, que me deu a minha filha. Ele não vai ser o mesmo corpo da menina de 15 anos. Calma. Ele não vai ser o mesmo corpo da menina de 15 anos que vocês viram, pra quem me segue desde o início. Me prolongando e me entrando um pouquinho nesse assunto, porque, enfim, é uma coisa que termina que quando eu falo machuca. Porque é uma ferida que tá aberta. E o corpo que eu tenho hoje, ele me deu muitas coisas. Ele me dá diariamente. Ele me deu minha filha. Ele me dá todos os dias sensações e prazeres. Ele me permite abraçar quem eu amo. Ele me permite trabalhar. Ele me permite viver. E a gente só pode olhar pro nosso corpo com carinho. E eu trabalho isso diariamente. Então, hoje, hoje eu tenho consciência disso. Consigo entender, me olhar com mais amor, por mais que muitas vezes seja difícil, principalmente quando a gente recebe esses tipos de comentários que eu sei que muitas mulheres recebem. E hoje, depois de ter minha filha, depois dessa pandemia, que me fez ressignificar tanta coisa, eu consigo me amar muito mais, me aceitar muito mais. E eu fico meio... Eu sou chorona, tá, minha gente? Mas o que eu queria dizer é que não sejam essas pessoas que colocam outras mulheres pra baixo. E vocês que escutam isso diariamente, não deixem com que entrem na sua cabeça e lhe vá se sentir invariou, lhe vá se sentir menos. E aí,